Doze entidades foram beneficiadas com a receita da festa, uma delas a APAI de Itapejara do Oeste. Já é a terceira vez que nós temos essa parceria com o Suíndocultores e com a festa do Leitão Maturado. É de suma importância esse valor porque para os recursos básicos da escola a gente recebe do poder público. Porém, para despesas extras, para um mimo, para um aluno, para um lanche especial, nós precisamos ter esse caixinha. A prestação de contas da 18ª edição da festa do Leitão Maturado foi realizada em evento com a participação de representantes das entidades, associações, organizadores da festa e convidados. Rafael Guzgelmin, vice-presidente do Lar de Idosos São Francisco de Assis de Pato Branco, representou o lar também beneficiado. O Lar dos Idosos é uma entidade que acolhe hoje 38 idosos e há dois anos ela foi, ele está sendo gerido pela paróquia São Pedro, pelos franciscanos. E é muito importante para a gente nessa retomada agora do lar, depois desses dois anos para cá, o apoio das pessoas. E a gente só tem a agradecer ao município vizinho de Itapejara, ao pessoal da festa. É uma festa muito importante, é muito gratificante a gente receber esse apoio de uma cidade aqui pertinho. O destino do valor recebido será para a demanda diária do lar. O que a gente precisa mais são fraldas, lenço umedecido e alimentos, que é isso que o lar normalmente precisa mais, é uma demanda maior todos os meses. 70% do valor da festa é destinado às entidades. A gente tem as entidades que ajudam na festa ali, né, e cada entidade que está ajudando, que está participando junto, a gente distribui uma parte do lucro da festa, né. A gente sobra pouco para a associação, é para distribuir para as entidades, né. São duas entidades que vão receber 70% desse lucro que deu a festa, deu um lucro a festa de 137 mil reais. 70% desse lucro vai ser distribuído para as entidades. A festa do Leitão Maturado é um dos principais eventos gastronômicos do sudoeste e importante para o setor da suinocultura e o município de Itapejara. Mais de 90 mil reais doados às entidades beneficentes. É um evento, na verdade, que no começo era para promover unicamente a carne suína. Em seguida, se tornou um evento para a promoção do município. Então, nós conseguimos englobar o município na questão do evento e se tornou um evento do município de Itapejara. Quem faz a festa é os unicultores, mas leva o nome do município de Itapejara, a festa do Leitão Maturado. Uma festa que só acontece com a contribuição de todos. Eu sempre falo que todo momento da festa do Leitão é importante. Desde quando o pessoal se reúne para pensar na forma de organizar, o abate dos leitões, o dia da festa, então, é um espetáculo. E esse momento aqui também é especial, quando o pessoal vem mostrar os números para a comunidade e dividir esse lucro para as entidades.